Olá galera, vamos fazer um grande teste aí com a Kayak Marlin, da Kayaker, ok? Fiquem com as imagens, as imagens foram com mil parábolas, onde o foco não foi o peixe e sim testar a estabilidade dele e a sua segurança, se saiu super bem na costeira mesmo com o rem. Então confira as imagens aí e a varinha com vocês mesmo. Um abraço galera! Música 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 Música